Aí gente, tá aí pronto o burrinho Que eu fiz no outro vídeo Agora vou fazer o menininho Vocês lembram que eu falei pra vocês Quem assistiu o outro vídeo aí vai ver Que eu falei que tinha que esperar secar Eu esperei secar um pouquinho Não secou tudo Ainda tá saindo um pouco no meu dedo Mas aqui já dá pra gente fazer Eu vou pegar a cor marrom E vou dar uma escurecida Nesse sininho aqui Vamos ver se vai dar pra fazer já Eu acho que já vai dar pra fazer sim Vão passar por cima do dourado Vão passar por marrom Pra dar profundidade embaixo do sino E aqui também Por que que eu falei que tinha que ser com a tinta O grito é seco Porque se você passar esse aqui Em cima dele molhado Vai arrancar tudo Aí não vai dar certo Não vai dar um acabamento muito superento Então o certo é fazer com a tinta seca Tem que ser totalmente seca Não igual eu fiz aqui Ainda tá saindo um pouquinho Ainda não tive que surrar muito aqui Porque senão ia sair Mas aqui agora a gente vem com o preto Vamos contornar e fazer os detalhes do sino Os detalhes dele aqui 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 E aí E aí Crescendo um pouco mais aqui dentro do sino Crescendo um pouco mais aqui dentro do sino Crescendo um pouco mais aqui dentro do sino Vamos usar o sino para combinar com o bichinho Com a vaquinha, então amarelo-ferno, siena e o braço Vamos começar com o pezinho dele Agora ele pega Vamos preencher todo o pezinho dele Vamos pegar o branco Vai iluminar um pouquinho aqui em cima do pezinho E aqui bem menos, porque esse aqui está na frente do outro lado Agora pegar o siena natural Vamos sombrear aqui E dividir um pezinho do outro E aqui fazer a sombra da calça em cima do pé E aqui eu passo a siena E aqui embaixo também Vamos pegar o preto Como eu disse no outro vídeo Como eu disse no outro vídeo, essa pintura eu estou fazendo toda contornada no preto Quem quiser pode fazer sem ser contornada no preto Pode fazer ela direto No lugar do preto aqui é sombrear com o siena natural Ou escurecer talvez um pouco também com o sep Ou o sep não, perdão Com o marrom Vai fazendo o dedinho dele aqui Pézinho de ponta, meu menino A cultura desse pé, gente Que fez mais ou menos Se vocês não puderam pequeno Então eu vou ver o tamanho Se não for Aí Vamos aproveitar que a gente já está com essa cor Vamos fazer o rostinho e a mãozinha, tá? Vamos sair picando tudo Vamos fazer o rostinho e a mãozinha, tá? Vamos lá de novo Amarelo pele com base Aqui também a mãozinha dele está em cima do bernil Esse é amarelo pele Rostinho e a mãozinha eu vou fazer depois Só que eu vou terminar o rostinho e faço o rostinho dele Aqui Vamos escurecer a mãozinha dele aqui No meio do dedinho Da mesma forma a outra Normalmente preto Vamos dividir o dedo dele Vamos dividir o dedo dele meu cachorro vem cá, deixa comigo agora não pode me ver quieta pintando não que eu tenho que ficar mordendo meu pé ele tá embaixo aqui da minha cadeira que eu tenho que ficar mordendo meu pé eu tenho que ficar brincando de medida todos eles eu venho cá pra pintar e ele vem atrás de mim e fica me mordendo eu venho cá pra pintar e ele vem atrás de mim eu venho cá me cega eu tenho que fazer o outro eu tenho que fazer o outro então eu faço a porta e toalha no papel pode toalha toalha Agora eu vou pegar o azul cobalto. Oh, meu Deus. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, esse vídeo de escoma foi culpa desse mocinho aqui, que me atrapalhou no outro vídeo, ficou que bordei meu pé e acabou que eu desliguei sem querer, que eu fico pegando ele, esse rapazão aqui que tá me atrapalhando aqui, mas eu vou continuar pintando pra vocês meninos aqui, deixa quieto, tá vendo? Vamos voltar aqui de novo um pouquinho, deixa eu colocar aqui. Tá vendo? Pra vocês verem, então vamos continuar. Agora deu um brinquedo dentro e vamos ver se vai testar lá. Pegar azul cobalto. Vamos fazer a calça dela agora. Aí eu vou cobalto. Aí eu vou cobalto. Vou fazer alguns pontos de luz com esse azul cobalto aqui. Agora eu vou vincar uma marinha. Mais uma marinha. E vou fazer a parte mais escura da calça. Um pouquinho. Um pouquinho. Um pouquinho. Um pouquinho. E aí E aí Agora vamos pegar o álbum celeste E vamos iluminar algumas partes aqui da calça dele Faz o celeste Algumas dobrinhas a gente vai iluminar aqui agora Aqui tem uma E aqui embaixo tem outra E aqui tem um fio no meio da calça dele Vamos alvo do bolso E aqui a calça Com a mesma tinta e o pincel que não A gente vai fazer algumas pontinhas E me torna a costura A costura aqui A bolsa também E aqui Uma barra da calça Que nem pode vir Agora vamos com o preto Contornando a calça dele E aqui tem um fio no meio da calça dele E aqui tem um fio no meio da calça dele E aí E aí E aqui tem um fio no meio da calça dele E aqui tem um fio no meio da calça dele E aí E aí E aí E aí E aí E aí Agora a gente vai passar a placa para abrir a luzinha dele, vou colocar a luzinha de 2 milhas. Então a gente vai pegar primeiro o primeiro clica. Vamos passar como base, quando eu falo como base, é quando eu vou passar a blusinha dele toda, tá gente, é a primeira cor que eu vou usar, eu falo vermelho como base, amarelo como base, no caso de um rostinho. Não, é quando vocês vão passar em tudo, toda parte que for de blusa, no caso aqui a blusinha dele, quando for rostinho, no rostinho, aí vocês vão passar de vermelho. Aqui no bairro aqui tem um, tipo, um remeso na blusa dele, a gente vai fazer depois, cada vez. Vou fazer primeiro só esse aqui. Aqui no chão, eu também tenho a parte da blusa dele. Vou pegar a corzinho. E vamos começar a passar a sombra no corpinho dela, aqui da blusa. A gente vai com a sombra. Quando a gente estiver batendo a sombra aqui, a gente vai colocar a corzinho. Aqui, como está mais escondido, eu vou passar mais um. Agora eu vou pegar o vermelho fluorescente. Agora o preto. Olinha. Probabilidade. Alguma. Emiliano. E memorial. Se for. Não пов. Se. Se. Olinha. Se. 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 Como eu quero essa blusa xadrez, eu vou começar a fazer uns risquinhos nela. Eu quero ela xadrezinha, se quiser inteira pode parar a florinha que eu parei, só contornar de preto e tá ok, mas eu vou querer a linha aqui listrada de xadrezinha, então eu vou riscar toda de preto para dar o efeito qualquer. Na manga também, deixa eu fazer aqui comprido ali. Para dar efeito que a blusa está enrugada, vocês vão ter que acompanhar aqui o risco. Tá vendo aqui? E é isso aqui. Até com o efeito da língua para os dois lados dobrado. Ah, trava a língua! Olha, tudo deu errado. Vou fazer o ouvido agora, talvez calado, acho que não só me deu. Doido? Até com o cachorro que eu vou fazer o ouvido, então eu começo a falar um falho errado assim, e vou dar uma lista. Entendeu? Estão me vendo? Eu preciso dizer assim. Estou fazendo contorno, dá aquela ideia de que está naquela forma ali. Agora, vamos para dar o bom lado esquerdo, então eu continuo para entrar dentro da e for deosto dele. Agora vou pegar o amarelo, vou colocar o amarelo em mão do meu tio, que eu falei no vídeo, e eu tinha que colocar no cabelinho dele, no vídeo do burro que eu fiz, então vou pegar o meu amarelo em mão, e vou colocar aqui nessa parte do remédio aqui. Passar um pouco de vermelho em cima, esqueci que esse remédio aqui, tomara que o preto não borre mais aqui, que tá borrado. Vamos pegar o amarelo Cadma. Vamos pegar o amarelo. Vamos pegar o amarelo. Vamos pegar o amarelo. Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 E ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. E ative o sininho. 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 Vamos pegar a cor anjeirina. 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 Vamos pegar uma cor anjeirina. Vamos pegar a cor anjeirina. Deu uma iluminada com o branco, em cima e embaixo, e vou contornar com o preto. Amém. Agora, com o branco, vamos fazer o fundo dos olhos, do lado e do outro. Amém. Amém. Vamos pegar a cor azul celeste. Com o fundo, com o cabo do pincel aqui, o fundo dele aqui. Vim aqui e baixo no olho. De novo, vim aqui e baixo no olho. Azul cobalto. Vamos estudar só a parte de cima do olho dele. A parte de baixo, vou deixar só a parte de cima. O preto. Vamos fazer o fundo. Vamos fazer o fundo. Vamos fazer o fundo. Vamos fazer o fundo. Vamos. Vamos fazer o fundo. Vamos fazer o fundo e o fundo. E com o branco. E com o preto, a gente vai fazer a sobrancelha dele. E com o preto, a gente vai fazer a sobrancelha dele. A cor marrom. E fazer a sobrancelha dele. E com o preto, a gente vai começar a demarcar onde vai ter os ciozinhos de cabelo. E com o preto, a gente vai fazer a sobrancelha dele. E com o preto, a gente vai fazer a sobrancelha dele. E com o preto, a gente vai fazer a sobrancelha dele. Será que vai? Tá indo, tá indo, tá indo. O esmalte foi pra... E com a sobrancelha dele. 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 deixa eu dividir o cabelo ali eu vou dar um estresse eu vou fazer alguns furos fora mais alguns detalhes E tá pronto o nosso menino aí com o burinho. Muito obrigada, até a próxima. E até o próximo vídeo.